Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal! Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente das outras, vamos fazer uma make de carnaval. Ano passado, ou acho que foi ano passado, em 2016? 2016 eu fiz uma make de carnaval, acho que uma seriezinha de makes, e eu acho que eu vou fazer isso esse ano de novo. Para a nossa make de hoje, se você já me acompanha no Instagram, você já viu que eu soltei esse delineado de arco-íris aqui, uma representatividade bem... E aí... Aí é isso, vou tentar ensinar vocês, porque assim, eu não tenho mais maquiagem colorida, então o que me impossibilita é de fazer muitas coisas. Então eu peguei produtos que eu tenho das cores do arco-íris e tentei fazer um arco-íris. Então assim, eu usei batons, eu usei sombras, eu usei glitter para disfarçar... Então eu quero que vocês tentem aí também, e se você conseguir, por gentileza, me marque nas redes sociais, se você conseguir reproduzir, me marca. Se você for usar isso no carnaval, tenta treinar isso alguns dias antes, se você consegue, se você, né, enfim, consegue. Porque não é uma coisa tão fácil de você ficar fazendo cor, misturando cor e tal. Mas não esqueça, por gentileza, clique no gostei, se inscreva no canal, e faça parte da nossa família! Então vamos lá! Porque carnaval é onde você vai pular, você vai dançar, se você for para um bloquinho, então tudo que é menos é mais, porque você vai suar, e aí não é legal. Essas barbas aqui, elas vão ficar aí, porque eu estou deixando ela crescer para arrumar o design da minha barba. Um pouquinho daquelas sombras 24 horas da Maybelline, e eu vou aplicar aqui. E eu vou aplicar em pouca quantidade, para ela não talhar, porque é uma sombra que talha, então ela fica cheia de marquinhos. Você tem que lembrar que vai estar calor, principalmente no Brasil. E aí, você tem que selar bastante esse produto aqui, para evitar que pele ou transeira. Vou pegar um pincel, e eu fiz uma misturinha aqui, um pedaço de lápis branco, e eu misturei com o Inglot, o Duraline da Inglot. E aí, eu fiz uma pastinha. Essa pastinha, você vai utilizar para fazer o molde do seu delineado, caso você não tenha tanta prática assim de fazer um delineado. E fazendo o molde, é muito mais prático de só ir preenchendo. Então, vou pegar um pincel assim, nós vamos fazer um delineado, não vai sair igual esse, mas vai sair um delineado. Então, para a primeira cor, que é o vermelho, nós vamos usar um batom da Ruby Rose, que é o número 1. E não faz mal, dá uma sujadinha assim embaixo. Só deixa separado esse canto, porque a gente vai colocar glitter. E para a transição, eu vou usar um batom. Esse aqui é o número 11 da Tango. Então, a gente vai vir com o próprio aplicador assim. Agora, com o lápis amarelo. Esse daqui é da Home Trend. Eu venho da minha amiga Camila, ele tem amarelo e verde. A gente vai passar, vai virar a outra pontinha. E aí, vai passar a cor verde em cima. Essa sombra é uma sombra amarela. É a número 215 da Sephora. Então, a gente vai e vai batendo assim, ó. Depositando a cor. Tá? Vou pegar o pincel, vou aplicar um pouquinho em cima do verde e vou arrastar ele para cá. A gente vai pegar um roxinho aqui. Combras retocadas. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo. Então, vai pegar o roxo e vai aplicar aqui. Vou pegar o azul. Vai aplicar aqui. Vai aplicar o verde. E o amarelo aqui. E o batom naranja. E aí, com o pincel bem fofinho, a gente vai vir em um glitter. Pode ser qualquer um. Eu estou usando esse da Inglot, que é o 6-6. Que é um glitter fino no prato. E aí, a gente só vai dar uns tapinhos assim. Ele vai ajudar a disfarçar as transições das cores. Eu gostei muito do resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Só dá um curtir. E se você me acompanha no Instagram, nas redes sociais, você já viu essa maquiagem. Então, se você tirar, ou fizer, ou, né, for para o carnaval com uma make assim, me marca lá no Instagram, que eu vou gostar muito de ver. Dar uns curtidas, gostar um pouquinho da sua vida. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham realmente gostado. Vou tentar colocar a lista de produtos lá no blog, tá? Fiquem muito bem. Se hidratem nesse carnaval. Bebam muita água para a pele ficar bonita. Usem camisinha caso vocês forem fazer um sexinho gostoso, tá bom? Porque é importante. Vai que daqui a nove meses você tenha um resultado. Mas, assim, se tiver... Né? Aguenta. Mas, assim, usem camisinha. Se protejam, né? Porque não é só não se engravidar. Também tem umas doencinhas aí. Então, eu espero que vocês fiquem bem. Curtam bastante o carnaval. E me deem dicas do que vocês querem ver no próximo vídeo. Um beijão. Tchau. Ó, não trouxeriu. Tchau. Tchau.